Bem-vindos a esta aula. Vamos falar aqui sobre reações de segunda ordem. Digamos que temos uma reação hipotética em que o reagente A é convertido em produtos. E digamos que a reação é de segunda ordem para A. Se a reação é de segunda ordem em relação a A, então podemos escrever que a taxa de reação é igual à constante de taxa de reação K vezes a concentração de A elevado a 2. Uma vez que esta é uma reação de segunda ordem. Também podemos escrever que a taxa de reação é igual ao valor negativo da mudança na concentração de A sobre o tempo decorrido. Se definirmos estas duas formas de escrever e usarmos alguns cálculos, chegaremos à equação cinética para a velocidade de uma reação de segunda ordem. Esta lei integrada da taxa de reação de segunda ordem fala que a concentração do reagente A em algum momento T é igual à constante de velocidade K vezes o tempo mais 1 sobre a concentração inicial de A. Observe como a lei de velocidade integrada tem a forma y igual a mx mais b, que é uma equação linear. Se colocarmos a concentração de A no eixo y e do tempo no eixo x, temos 1 sobre a concentração de A no eixo y e o tempo no eixo x. Obteremos uma linha reta e a inclinação desta linha é igual à constante de taxa K. E a ordenada em y é igual a 1 sobre a concentração inicial de A. O ponto onde a nossa linha intercepta o eixo y é igual a 1 sobre a concentração inicial de A. Vamos ver um exemplo de uma reação de segunda ordem. C5H6 é ciclopentadieno e duas moléculas de ciclopentadieno irão reagir uma com a outra e formar de ciclopentadieno. Usaremos os dados desta tabela para provar que esta reação é de segunda ordem. Devemos ter cuidado porque, em nossa equação balanceada, temos 2 como coeficiente na frente do ciclopentadieno. Voltando à nossa reação hipotética, onde o reagente A se converteu em produtos, havia 1 como coeficiente na frente de A. E se houver 1 como coeficiente na frente de A, podemos usar esta forma da lei de velocidade integrada para uma reação de segunda ordem. Mas, em nosso exemplo, temos 2 como coeficiente na frente do ciclopentadieno. Isso significa que precisamos ter um coeficiente estequiométrico 1 sobre 2 aqui, e isso muda os cálculos. Agora que definimos estas duas taxas de reação iguais uma à outra e usamos cálculo e integramos para obter nossa lei de velocidade integrada de 1 sobre 2, acabamos com um 2 na frente do k. Comparando com a equação geral das linhas y igual a mx mais b, agora a inclinação da linha é igual a 2k. Para nossa reação, podemos escrever a lei da velocidade integrada como 1 sobre a concentração de ciclopentadieno em algum momento t, e é igual a 2kt mais 1 sobre a concentração inicial de ciclopentadieno. Se olharmos nossa tabela, temos o tempo em segundos e a concentração de ciclopentadieno, mas devemos ter 1 sobre a concentração de ciclopentadieno. Se a concentração de ciclopentadieno, quando o tempo for igual a 0 segundos, é 0,0400 molar, se pegarmos 1 dividido por 0,0400, obtemos 25. Aqui já preenchi o resto desta coluna. Observe que, à medida que o tempo aumenta, a medida que vamos de 0 segundos a 50, a 100, a 150, a 200, a concentração de ciclopentadieno diminui, porque o ciclopentadieno é convertido em disciclopentadieno. A seguir, precisamos representar graficamente os dados. Teremos 1 sobre o ciclo de ciclopentadieno no eixo y e o tempo no x. O primeiro ponto, quando o tempo é igual a zero, 1 sobre a concentração de ciclopentadieno é 25. Se descermos no gráfico, podemos ver que o tempo é igual a zero no nosso primeiro ponto. Aqui é 25,0. Colocando os outros pontos, temos uma linha reta. Então, precisamos encontrar a inclinação desta reta. Há muitas maneiras de fazer isso. Uma delas é usar uma calculadora gráfica. E quando fiz isso para encontrar a inclinação desta linha, descobri que a inclinação é igual a 0,1634. Voltando à equação y igual a mx mais b, a inclinação deve ser igual a 2k. Para encontrar a constante de taxa k, precisamos dividir a inclinação por 2, o que nos dá o ponto 0,0817. Para encontrar as unidades de medida para k, lembre-se de que a inclinação é igual a delta y sobre delta x. Em nosso eixo y, nossas unidades são 1 sobre o molar e o eixo x, as unidades são os segundos. Portanto, podemos escrever a constante de velocidade k sendo igual a 0,0817. E este é 1 sobre molar dividido por segundos, que é igual a 1 sobre molar vezes segundos. É importante notar que a maioria dos livros não mostra como a lei da velocidade integrada muda quando temos o coeficiente sendo 2. Muitos livros dirão que a inclinação da reta para a equação cinética de reação de segunda ordem é igual a k. Muitos livros dizem que a constante de taxa seria 0,163 vezes 1 sobre molar vezes segundos. No entanto, como o coeficiente na frente do ciclo pentadino é 2, tecnicamente essa constante de taxa está correta. E já que obtivemos uma linha reta quando desenhamos o gráfico de concentração do ciclo pentadino em relação ao tempo, podemos concluir que esta reação é de segunda ordem. E nós terminamos a nossa aula. Até a próxima!